Pode tirar tudo que tenha na sua sala, prepara um bom quentão e ó, não esquece do chapéu não, hein? Porque hoje você tem entrada VIP no nosso jogo aberto especial sertanejo carioca. E agora eu, Natália Arueira e meus colegas Eduardo Lima e Sandro Miranda vamos conversar com os irmãos que fazem o maior sucesso por aí afora e aqui no Rio de Janeiro também. É a dupla Fabrício e Fabian. Tudo bom, meninos? Tudo bom, Natália? Tudo bom, Sandro, Eduardo? Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje. É um prazer imenso estarmos aqui. Não tem jogo fechado aqui, o jogo aqui é aberto. Vamos realmente responder tudo que vocês precisam. Sempre será. Fiquem à vontade, tá? Sejam bem-vindos. E eu vou perguntar pra vocês se é verdade essa história de que vocês são os pioneiros desse estilo aqui no Rio de Janeiro? É, Natália, a gente começou muito cedo com a música sertaneja até por influência dos nossos pais. Nossos pais são nordestinos, foram pra São Paulo e o que acontece? E adquiriu lá em São Paulo a cultura do sertanejo e trouxe pra gente. A gente nasceu no Rio de Janeiro, mas dentro da nossa casa só curtíamos, só ouvíamos músicas sertanejas. E daí a gente começou a aprender um instrumento, meu pai é músico também, ele incentivava a gente a tocar qualquer que fosse o instrumento. E hoje eu sou trombonista e toco meu violão também pra acompanhar no canto. Mas tudo aí graças ao que meu pai lá atrás ensinou e com certeza com Deus também, porque ele conduziu tudo na nossa vida, né? Isso aí. E vocês estão lançando o CD, né? Esse CD ontem, hoje, ele já é o quarto CD da dupla Fabrício e Fabián. Nós lançamos em 2003, primeiro Vem Ficar Comigo, que foi o primeiro CD da dupla Fabrício e Fabián. O segundo CD foi o Coração... Não, Felicidade. Felicidade, em 2005. Em 2008 foi o Coração Urbano, Alma Sertaneja, que já era uma transição do que está começando a acontecer no estado do Rio de Janeiro, porque a música sertaneja invadiu os grandes centros urbanos e a gente tem a parcela, com certeza, de contribuição, porque a gente só fez isso na vida. Quer dizer, cantar a música sertaneja no Rio de Janeiro e, é claro, que a gente viajou muito com Goiás e outros estados onde a música sertaneja tem maior influência, entendeu? De vocês surgiram outras duplas aqui no Rio de Janeiro, que hoje está estudando. Hoje está, está melhor. É, mais ou menos, por aí. Na verdade, nós temos realmente uma contribuição. Então, somos pioneiros por quê? Na época que começamos a cantar música sertaneja no Rio, a gente cantava somente nos aras que tem Vargem Grande, por exemplo, Barra da Tijuca, Zona Sul, não existia o sertanejo ainda. Então, era Vargem Grande, uma região onde tem 32 aras, aqui no Rio, Jacarepaguá e, posteriormente, fomos fazer a ressaca de barretos na Barra, na Cernabetiba, no Barrio 8000, fizemos a ressaca de barretos, depois fizemos também no Shopping Dental e fomos fazer também em Laranjeiras, aí começou. E, a partir daí, alguns amigos começaram a colocar nas boates, na Barra da Tijuca, na Zona Sul e a coisa foi pegando. Mas isso levou muitos anos, né? Nós começamos a cantar, na verdade, o primeiro rodeio que fizemos foi em 96, em Itaipu, Açu, em 96. E viemos gravar com o Chitãozinho e Chororó uma canção chamada Rio de Janeiro, que é uma composição da dupla Fabrício e Fabián, onde mostramos para a dupla Chitãozinho e Chororó. Eles gravaram uma apologia, realmente, a cidade do Rio, fala das belezas naturais do Rio e essa música foi um sucesso na época do Pan e as coisas começaram a se abrir. Se eles podem e fazem bem feito, a gente tem as boates e vão colocar o povo gosta. Realmente, aqui no Rio, você vê que, apesar do Carioca da Gema mesmo, é difícil você ver assim, não é 100%. Vamos colocar aqui metade a Carioca da Gema. Pai Carioca, Mãe Carioca. Ou é pai mineiro, mãe carioca... Aquela história do Chico Buarque, né? O meu pai era mineiro, meu avô pernambucano... Exatamente. Então, se existia isso, a gente acredita, se existe isso, você vê aqui um monte de paulistas, um monte de mineiros, um monte de nordestinos, então esse povo está carente dessa música sertaneja. Então tem espaço para essa música. Aquela história de lembrar da terra, que faz uma falta, né? Começamos a fazer os botequinhos mais dia de semana, segunda, terça-feira, que não dava um espaço para a gente fazer. Final de semana, jamais. E ainda tinha que levar som, luz, e ainda chamar os amigos para ir consumindo bala. E hoje em dia, graças a Deus, mudou. Hoje as principais boates do Rio... Já lotaram o Canecão, né? Ah, então graças a Deus, você aí. Já era um show no Canecão com... Poxa, graças a Deus. Isso pra gente foi assim... Foi a sexta-feira 13 de maior sorte da nossa vida, né? A maior sorte, a maior sorte. Em agosto, 13 de agosto, a gente não esquece. E se você for buscar, fazer uma pesquisa, você vai ver que tinha muitas pessoas que são multiplicadoras, que estavam no Canecão. E a gente fica feliz demais, porque vocês subiram... Eu confesso que nas primeiras músicas, eu subi no Canecão, eu não sabia nem para que rumo que eu ia tomar, porque estava cheia a casa. E a gente queria lotar aquele Canecão, porque a gente ia sentir realmente... Ia ter um feedback do que a gente está fazendo no Rio de muitos anos. Então, quando a gente subiu naquele palco, que a gente cantou, cara... E as primeiras músicas, eu confesso que ainda estava meio... Estava ainda pegando aquela... Acreditando que a casa estava cheia ainda, entendeu? Então, aí eu fiquei muito feliz com o Canecão. Foi dia 13 de agosto, não esqueça essa data. Então foi sinal que os cariocas aprovaram, né? Aprovaram, adeus. Vamos, então, ouvir um pedacinho do Rio de Janeiro? Ah, vamos. Uma homenagem a todos os cariocas, né? A verdade é essa cidade maravilhosa. Não existe cidade tão bonita quanto o Rio de Janeiro. Então, essa nós gravamos com o Chitãozinho em Chororó. Eles não estão aqui, mas vão ouvir com certeza. Certo? Só lá. Três, quatro, três. O meu coração dispara em ver tantas belezas No Rio de Janeiro, feito pela natureza A praia do Grumarinho, a floresta da Tijuca O recreio em São Conrado e a barra da Tijuca Fico muito encantado Tudo aqui é muito lindo Vejo o alto do Joá E a praia do Pipino São livros Livres, como nada e volta Curiós, preto e vermelhos Sabiães, canários, coleiros E são tantas as belezas Neste Rio de Janeiro E são tantas as belezas Neste Rio de Janeiro E são tantas as belezas Aonde, gente? Aonde? No meu Rio de Janeiro Que bonito Fabrício e Fabián aqui no Jogo Aberto Quem são as grandes inspirações de vocês? Os ídolos de vocês? Eu não posso deixar também aqui de rasgar uma seda profissional Mas eu acho que é uma coisa justa Acho que é merecida, vamos falar assim Chitãozinho e Chororó com certeza nos influenciou muita coisa Nós cantamos muitas músicas deles na noite Nos nossos shows a gente canta e cantou muita coisa dele Almissáter Almissáter Roberto Carlos Então, estou falando de pessoas que realmente marcaram a época Se for olhar também pelo instrumental Como eu sou trompetista, o Fabián trombonista Shetback, Handback Pessoas mais pelo lado do trompete, do trombone Essas coisas assim O Itam Marsalis Se for olhar, juntar isso Porque a música sertaneja com a gente tem uma afinidade também Um pouco diferente do que as duplas começaram a cantar Na maioria das vezes, as duplas sertanejas Elas não estudaram música, não fizeram aula de música E de certa forma, chegaram e começaram a cantar Em primeira e segunda voz, como Tony Kittinoco A gente cantava música sertaneja porque Tocavamos em orquestra mirim Eu com o trompete e ele com o trombone O que acontece? Ele tocava na clave de fá um trombone fazendo o tenor E eu fazia o soprano com o trompete na clave de sol Então quando juntava as duas vozes Ou seja, são quatro vozes Na maioria das vezes Assim, o tradicional Formato musical na orquestra Então em duas vozes Qualquer que fosse a música Independente dela ser sertaneja ou não A gente cantava em duas vozes Porque ele estava habituado a fazer uma segunda voz E quando a gente ia cantar A gente cantava assim Como os pais da gente indicaram a gente A música sertaneja A gente deu continuidade Já foi limpado, né? Se identificou, se identificou bem Vamos mandar uma canção bem romântica Pra galera então? Romântica, cara? Tem uma canção romântica? Rapaz, não sei Vamos cantar a decisão final Que é o romântico com o popzinho Que tem uma... Uma paradinha ali Decisão final? É, aqui Decisão final então É, vamos lá, cara Um, dois, três Fabrício e Fabiano, jogo aberto Decisão final Suas malas fizeram Partirei então antes do amanhecer Chegou o verão Os pássaros disseram Onde estamos? O que é que vamos fazer? Bebemos o vinho Sentimos o vento Pro fundo ficou O que eu tinha a dizer Quando o carro quebrou Enlouquecemos Aonde estamos? E o que é que vamos fazer? Na verdade você é meu caminho Uma trilha que eu vou Rodando e cantando Vivendo esse amor Eu nunca me canso Se com você eu me sou Pode parecer Que o destino Que você tomou Só te fez capaz De sacar quem eu sou Eu nunca me canso Se com você eu me sou Estou Bebemos o fim Sentimos o vento E aí